Essa é a última história cujo objetivo era ensinar ao servo de Deus algo. Essa é a última história e narrativa do rei Davi que nós vamos aprender alguma coisa com ela. E ele começa. Últimas palavras, o último ensino de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. O Espírito de Adonai fala através de mim e a sua palavra estará na minha família. Meus irmãos, para quem tem costume de ler textos em relação a Davi, a primeira coisa que chama a nossa atenção aqui é o excesso de formalidade desse texto. Isso não é comum. Em nenhum momento da história de Davi, o autor foi tão formal quando fala dele. Isso não é comum no judaísmo também. No judaísmo não é comum as pessoas se apresentarem pelos seus títulos. Tanto é que você nunca vai ver um judeu erudito, um judeu professor, um rabino, se apresentando pelos seus títulos. Ah, eu sou rabino, graduado na escola na Yeshiva Atal, de Jerusalém, comestrado, pós-graduado, com doutorado. Eles não fazem isso. Isso não é comum na cultura judaísmo. As pessoas se apresentam pela sua vida, pela sua vivência, pelo seu testemunho e pelo seu fruto. Meu nome fala por mim. Eu não preciso ficar falando sobre o meu nome. Meu nome fala por mim. As minhas obras falam por mim. Os meus frutos falam por mim. Desde que outras bocas me louvem. Eu não me louvo, eu não preciso disso. Eu deixo começar falando dessa forma de Davi, alguma coisa errada. É a mesma coisa que a minha esposa me telefonasse e eu atendesse e ela dissesse Eu gostaria de falar com o senhor, Mateus Antônio Guimarães, por favor. Eu não estou falando com a Tatiana. Sim, é a sua esposa, o seu conze, Tatiana e Roberta Moraes Guimarães. Gostaria de dirigir a palavra. O senhor possui dois minutos. Para serem dedicados a mim, nessa ligação. Se a minha esposa me ligasse e falasse desse jeito, eu teria medo. Isso não é comum. Realmente, quando é problema, ela faz desse jeito mesmo. Quando eu sei que ela quer me chamar a atenção, é igual quando ela fica com Daniel. Quando a mãe quer chamar a atenção do filho, geralmente não usa só o primeiro nome. Daniel Guimarães, pare com isso. A formalidade indica o quê? Uma diferença de tratamento. E é isso que, na minha opinião, o Espírito de Deus começa a fazer com esse texto. A formalidade que ele usa no início, chamou a minha atenção. No hebraico, ela não é usual e você deve prestar atenção nisso. Como se não bastasse, Davi abre as suas palavras dizendo, olha, Luar Adonai, o Espírito do Senhor, fala através de mim e a sua palavra está na minha língua. Ou seja, o que ele está prestes a dizer ou a escrever, está sendo escrito, na verdade, pelo Espírito de Deus. Ele está falando, quem está descrevendo isso aqui é o Espírito de Deus, não sou eu. Meus irmãos, em pouquíssimos locais da Bíblia, nós temos autores falando dessa forma. Hoje em dia é muito comum, né? A gente está aqui ministrando e depois da pregação vem uma pessoa para mim e fala assim, olha, ô Mateus, Deus me falou que você vai viajar esse ano. Deus me falou que você deve convidar uma irmã muito querida para almoçar na sua casa. E o prato será em óculos. Deus me falou. As pessoas perderam a importância e a gravidade dessa expressão, Deus me falou. Eu tenho muito medo quando as pessoas começam a Deus me falou, Deus me falou, Deus me falou. Porque eu vejo na Bíblia, isso era uma coisa muito importante. Quando Deus falava, os montes fumegavam. Quando Deus falava, trovões e raios ocorriam. Quando Deus falava, o povo tremia. Em outras ocasiões, quando Deus falava, era numa brisa. Sentisse o amor de Deus. Deus fala de muitas formas, mas todas as formas são importantes e com respeito. E Deus falou com Davi e ele avisou, o que eu estou prestes a escrever não vem de mim. É por intermédio de mim que o Espírito fala. Um texto dificílimo, que não é a intenção da minha pregação hoje. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus. Então, meu irmão, você não nota nada diferente aqui, não? É por isso que tem que saber um pouquinho do hebraico. Você não precisa saber falar hebraico, mas tem que saber traduzir do hebraico, porque a gente perde isso com as traduções. Aqui, é como se Davi começasse a escrever sobre uma pessoa, e na segunda frase, começasse a escrever de outra pessoa. Não é a mesma pessoa. Disse o Deus de Israel. Aí, depois ele diz, a rocha de Israel a mim falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus. Está falando de uma pessoa que domina, e domina por quê? Domina porque ele teme a Deus, ele domina no temor de Deus. Esta pessoa a qual Davi começou a falar agora, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como uma manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Amigo, quem está falando para Davi? De quem Davi está falando? De chuva. Davi fala do Messias. Davi fala daquele que é conhecido como estrela da manhã. É o sol pela manhã. Num dia, logo depois da chuva. Meu amigo, Davi teve um relacionamento. Davi conheceu o Messias de Israel. Davi sabia, soube quem era Yeshua. Ele escreve, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te. Ele narrou o diálogo entre os dois. Não está assim com Deus a minha casa? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. A aliança que Deus fez com Davi é eterna. O cetro jamais se arredaria da casa de Davi. Jamais. No final dos tempos, reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Palavras do profeta Joel. Porém, os filhos de Belial serão todos lançados fora como espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos. Aí ele fala de um texto aqui muito interessante sobre Belial. Sabe que Belial é uma figura enigmática? Belial é o nome do anjo Satanás. Satanás, antes da queda, ele era chamado Samael. E esse Samael, ele veio a se tornar Satã, o adversário. Lúcifer foi um erro da tradução do latim. Essa palavra não existe. Lúcifer não é Satanás. A tradução de Isaías foi errônea aí. O nome é Satanás e há anjos generais desse Satanás. E Belial, segundo a tradução judaica, é um desses anjos que trabalham com o Satanás. E às vezes ele é usado por Deus para executar juízos. O nome é chamado Belial. Ele ocorre muito no livro do Zibileu. Tem muitas sequências, muitos trechos onde ele aparece. Pois bem, Davi dá esse texto maravilhoso. Descreve essa aliança maravilhosa, que eu não vou entrar em detalhes aqui desse texto. E de repente, no verso 8, a história, o assunto muda da água para o fim. E essa é uma história que pouquíssimos crentes conhecem. Pouquíssimos servos de Deus conhecem. Mas é a história que Davi alertou no início do capítulo 23, que ele estava falando por intermédio do Espírito. É a única história de Davi que tem essa abertura formal desse jeito. Ou seja, é a última e mais importante lição da vida de Davi. Por causa da introdução da história. Então não é à toa que muda da água para o vinho. Olha este...